Olá, em visita oficial aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente Donald Trump na Casa Branca. O encontro terminou com uma declaração conjunta à imprensa. Em seguida, Jair Bolsonaro seguiu para outros compromissos da agenda oficial da visita. O presidente atendeu ainda a equipe da NBR em uma entrevista que você acompanha agora. Olá, amigos. Uma satisfação a todos vocês pela nossa passagem pelos Estados Unidos. Chegamos no domingo e na segunda-feira começamos a nossa agência. Estivemos na CIA, a Agência de Inteligência Americana, juntamente com o ministro da Justiça, onde tratamos das questões de lavar dinheiro, combate ao narcotráfico e também combate ao terrorismo. Uma agenda muito grata ao povo americano, porque eles tentam, sim, combater esse tipo de crime no mundo todo e estamos, então, perfeitamente sintonizados nesse objetivo. Tivemos um jantar também com formadores de opiniões que moram nos Estados Unidos, brasileiros e americanos. Foi um jantar bastante profícuo, onde nós, obviamente, aderimos, quase que fosse um protocolo de um bom relacionamento e na busca de que pode ser feito de melhor para o Brasil e para os Estados Unidos. Mas, com chave de ouro, foi um encontro com o senhor Donald Trump, não só na satisfação junto à imprensa, falando dos nossos projetos, bem como numa reunião reservada na Sala Oval, onde estava presente apenas eu, ele, dois intérpretes, e a convite dele, o meu filho Eduardo Bolsonaro, que tem um certo relacionamento com o filho do Donald Trump também. Logicamente, fiquei muito honrado, muito feliz por ter convidado o meu filho a participar deste evento. Tratamos de muita coisa, como, por exemplo, a Venezuela, a entrada do Brasil na OCDE, projetos e também parcerias. Com toda certeza, brevemente, os nossos países estarão colhendo os frutos desse encontro nesses dois dias nos Estados Unidos. Estou muito feliz e tenho certeza que levam na bagagem. Um abraço do presidente Trump e a todos aqueles que simpatizam com ele no Brasil, bem como o que foi tratado aqui, brevemente, será materializado em forma de bem-estar para os nossos povos. Muito obrigado a todos. Até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Presidente, uma pergunta. Na conferência de imprensa, aparecia para o público todo, para a imprensa, um clima bastante leve entre o senhor e o Donald Trump. Isso revela bastante sobre a sinergia, não só dos senhores, mas também dos países, dos interesses. Olha, realmente, foi uma conversa bastante franca, muito descontraída. Teve momentos até de absoluta informalidade. E esse é o maneira Trump de ser, que eu conheci. E eu também sou muito parecido com ele na forma de tratar e interpretar e buscar soluções para os problemas. Então, a leveza se fez presente nesse encontro que demonstrou que transmitimos confiança um para o outro. Senhor presidente, essa é uma viagem oficial de um presidente brasileiro há muitos anos. Qual a expectativa de relação entre os dois países de agora para frente? Olha, o mundo hoje em dia está conectado. Não existe nenhuma nação que sozinha possa sobreviver e trazer prosperidade e bem-estar para o seu povo. O Brasil esteve muito tempo afastado dos Estados Unidos. E quebramos uma tradição de algumas décadas. Foi eleito agora, sim, o ano passado, um presidente que não é anti-americano, muito pelo contrário. É simpatizante. E buscamos, com os Estados Unidos, fazer, então, as ditas parcerias. E o nosso comportamento no tocante economia com os Estados Unidos, com o mundo todo, não será mais sob a égide do viés ideológico. Buscamos o comércio e buscamos, sim, uma aproximação de quem tem os mesmos sentimentos e tem os mesmos valores que nós temos no Brasil. Só para fechar, nos próximos dias o senhor segue para o Chile e também para Israel. Qual a expectativa para essas viagens? Do Chile nós vamos tratar uma questão que é muito cara para nós no Brasil e para os demais países, com toda a certeza. Quase que por um milagre, a América do Sul vem se salvando do socialismo, do comunismo, que era capitaneado pela Venezuela de Chaves e parte de Maduro agora também. Então, está em estudo, devemos botar um fim a um na sul e criar uma outra sigla que tenha países que pense no livre comércio, que respeite o seu vizinho e que garanta a autonomia daquele país. É isso que nós queremos com essa viagem no Chile no primeiro momento. No tocante a Israel, a nossa comitiva também será robusta, porque buscaremos parcerias, coisa que o Israel já vem sinalizando conosco há muito tempo. Há dois anos estive em Israel e agora iremos, por exemplo, com o nosso secretário da Pesca para ver a agricultura no deserto. Iremos com o Marcos Pontes, que acabou de voltar também de Israel há pouco tempo, onde parcerias no tocante a ciência, tecnologia e inovação se fará presente. Então, estudamos também a possibilidade de uma parceria com o Israel, de modo que nós possamos enviar grupo de algumas dezenas de jovens universitários que estejam no último período de agronomia e para que conheça como funciona a agricultura no deserto e as suas técnicas inovadoras. Israel é um país que nós sabemos que tem uma precipitação pluviométrica menor ou muito parecida com o nosso Nordeste e lá, além deles, garantir a sua própria segurança alimentar e desporto alimentos para a Europa. Queremos, se for possível, trazermos essa tecnologia para o nosso semiárido, do nosso Nordeste.